Oi gente, tudo bom? Vamos falar de colágeno? E aí, será que vale a pena suplementar? Será que vale a pena investir em creminhos com colágeno e pílulas? A gente vai entrar nesse papo hoje, tá? Mas antes de iniciar essa conversa, já deixa teu like aqui, por favor. E também não esquece de se inscrever. Bem, eu sei que o título pode ter ficado um pouco pesado, né? Era mais pra convidar vocês pra esse bate-papo, né? Porém, eu quero deixar bem claro, né? Que eu não tô aqui pra trazer polêmica, tá? Muito menos pra dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Quem sou eu, tá? Só quero passar pra vocês a minha convicção depois de ler muito, estudar muito esse assunto, tá? Então, a gente vai falar hoje o que não funciona e o que funciona. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o colágeno é uma proteína que o nosso corpo já produz naturalmente. Porém, com o passar do tempo, né? Com o avançar da idade, questões hormonais, nossos hormônios vão caindo, a produção de alguns hormônios cai, né? E com isso, o colágeno também. Só que o colágeno tá muito ligado à qualidade, à elasticidade, à firmeza da nossa pele, sabe? E aí que entra esse apelo dos cosméticos, né? Colágeno pra melhorar a pele. E aí, como é que a gente faz pra melhorar isso? Toma pílula? Não! Sabe por quê, gente? Quando a gente toma essa pílulazinha, enfim, esse sachezinho de colágeno, no processo de digestão, ele vai ser desmembrado em aminoácidos, tá? Esses aminoácidos serão utilizados na síntese de proteína pra todo o nosso corpo. Não necessariamente pra formar colágeno e tratar, né? Beneficiar diretamente a nossa pele. Nosso corpo é muito inteligente, então quem toma essa decisão, quem conduz esse processo, é o nosso organismo, de acordo com as nossas necessidades. Esse é um processo muito particular, muito individual e que não ocorre de acordo com a nossa vontade. Não! Pois é, gente. Infelizmente, a gente precisa ainda de mais estudos que comprovem a eficácia, né? O benefício do colágeno como é vendido por aí, tá? Inclusive o hidrolisado, né? Porque tem muita gente que diz que, ah, mas o hidrolisado... Não! Ainda falta estudos também. Aí você me diz, né? Mas, Iru, eu vi estudo na marca, falou que tem estudos. Gente, é a marca, tá? A gente tem que sempre ter um pezinho atrás com a marca, porque a marca quer vender, não é verdade? Com isso, eu não tô dizendo, né? Que nunca vai haver uma aplicabilidade. Não! Até pode ser que haja, sim. Mas isso é preciso ser discutido com o seu médico e com o seu nutre, tá? Mas então, mulher, o que que funciona e o que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Você pode comer bem, né? Pode aprender a se alimentar corretamente. Pode buscar a ajuda de um nutricionista, por exemplo. Sabe o que que vai ajudar nesse processo de manter a sua pele bonita? Sabe o que que vai? Vai comer certinho. Dormir bem, tá? Evitar álcool. Tabagismo. Açúcar. Dormir direitinho. Já falei dormir? Porque dormir pra mim é uma parte que, né? Enfim, importantíssima. Beber água. E, gente, uma alimentação equilibrada, balanceada. Então, sabe o que que eu prefiro? Eu prefiro pegar esse dinheirinho lá do pozinho mágico e investir num nutre, tá? Ou gastar esse dinheirinho no sacolão, comprando comida de verdade. Porque se a gente tem gordura do bem na alimentação, se a gente tem proteína, tá? Eu falei da proteína, lembra? Proteína, proteína. Tudo é proteína. Então, se a gente tem proteína na alimentação suficiente, se a gente tem fibra, se a gente tem minerais, com certeza isso vai refletir na qualidade da nossa pele. E se você é uma pessoa que precisa, né? De acordo com uma avaliação médica e nutricional, de mais estímulo de colágeno ainda, existem aí os suplementos, não. Os tratamentos, né? Estímulo de colágeno através de bioestimuladores, os lasers em geral, né? Que tem hoje pra todo tipo de necessidade. Os peelings também, o microagulhamento. Então, gente, se a gente tem coisas mais estruturadas, mais certeiras, por que a gente vai arriscar nosso dinheiro em algo tão incerto? Ainda mais no escuro, né? Assim, comprando porque viu na revista. Sem contar, né? Que o que tem nesse pozinho aí, gente? O que tem nesse pozinho aí? Adoçante artificial, será? Ah, né? Alguma coisa que possa ainda te trazer prejuízo, né? Então, gente, tá? Vamos pensar nisso. A gente quer apostar ou a gente quer gastar nosso dinheiro bem gasto, né? Dar um tiro certeiro. E os cremes? E os cremes? Onde que ficam nessa história? Então, mais polêmica. Os cremes, gente, que dizem ter colágeno, né? Também não funcionam. Porque as moléculas, a molécula de colágeno é muito grande para ser absorvida através de cosméticos, tá? Então, na dúvida, vamos conversar com o nosso médico de confiança, né? Com o nosso nutri, tá? Profissionais que estejam atualizados. Eu sei que existe uma certa pressão, né? Para a gente envelhecer bem. E, de fato, a gente realmente quer envelhecer bem. Mas eu acho que no meio desse caminho, desse processo, acaba surgindo algumas armadilhas, sabe? E com essa vida louca, corrida que a gente tem, a gente não para para pensar muito. Não para para estudar e embarca em certas propostas, tá? Mas quando a história é muito fácil, gente. Quando o negócio está muito milagroso, muito bom para ser verdade. Desconfiem, tá? Então, cuidado com propostas muito milagrosas. Com procedimentos muito milagrosos. Com novidades que surgem o tempo todo, tá? Enfim, vamos apostar naquilo que é mais consolidado, que é mais certo. Vamos apostar em qualidade de vida, tá? E me contem aqui. O que vocês acham dessa história, hein? Quem aí já tomou colágeno? Foi por orientação médica? Foi no escuro? Foi um tiro que vocês deram aí? Viram? Não viram o resultado? Me deixa estar aqui inscrito para a gente conversar sobre isso. E a gente se vê domingo, tá? Tem vídeo aqui todo domingo no canal. E eu vou tentar em algumas quartas-feiras. Eu vou fazer de tudo para colocar vídeo extra, tá? Por isso, ativa aqui o sininho para não perder nada. Um beijo enorme no coração de vocês. E fiquem com Deus. Um beijo enorme no coração de vocês. E aí